Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer ao nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Sou muito feliz com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é um pastel de maisena de frigideira com apenas três ingredientes, sem trigo, sem fritura. É uma receitinha muito, muito deliciosa. É uma excelente opção para você fazer na hora de um cafezinho de manhã, de tarde ou de noite, com suco com refrigerante. É muito bom. Eu gosto muito dessa receitinha, pessoal. Façam uma aí que, com certeza, vocês também vão gostar bastante. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal. A gente vai compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida e econômica e muito... Saborosa! Então vamos começar, né, Sarinha? Sim! Nessa receitinha a gente vai precisar de quê, Sarinha? De apenas um ovo, três colheres de maisena, duas colheres de queijo mussarela ralada, três colheres de água e uma pitadinha de sal. Lembrando que a água e o sal a gente não conta como ingrediente. E lembrando que a água a gente só vai usar se precisar, porque depende na hora do ovo, da maisena. Não é isso, mãe? Isso mesmo! Então vamos começar essa delícia de receita? Vamos lá! Então, pessoal, começando essa receitinha, a gente pegou uma vasilha, como vocês estão vendo, e aqui a gente vai começar colocando o quê? Vamos quebrar apenas um ovo. Isso mesmo! Vamos pegar o fuê e aqui a gente vai começar a bater esse ovo bem batidinho, como vocês estão vendo. Agora a gente vai colocar... Uma colherzinha de sal. O sal é a gosto, tá, pessoal? Vamos bater mais um pouquinho. E agora a gente vai colocar de pouco a pouco. Três colheres de maisena aos poucos. Você vai pegando o fuê e vai misturando até esmanchar esses gruminhos. Vou colocar mais um pouco e misturar. Vou colocar agora todo o restante. Ele tá nessa consistência, a gente vai colocar a sarinha. Umas duas colheres de água. Aí aqui a gente vai pegar a temperatura ambiente, tá, pessoal? Agora a gente... Como vocês estão vendo, essa é a consistência. Agora a gente vai pegar uma frigideira. Você unta com o que preferir, a frigideira. Com manteiga, margarina da sua preferência. A minha frigideira já está aqui, untada. Olha. Agora a gente vai colocar toda essa receitinha nessa frigideira. Deixa eu pegar aqui a espátula. Agora a gente vai colocar aqui dentro. Vamos levar pra boca do fogão. Vou tampar, vou deixar o fogo bem baixinho. E já já a gente volta mostrando como está ficando essa delícia de receita. Então até já, pessoal! Então, pessoal, voltando. Já ficou pronto em meio de cinco minutinhos. Olha como ficou. Eu deixei o fogo bem baixinho e tampei. Aí você fica de olho. Deixa dois minutinhos de cada lado. Pega uma espátula. Quando você ver que já está bem consistente, você vira de um lado pro outro. A minha já ficou pronta os dois lados. O que a gente vai fazer agora? Agora a pouco eu já desliguei o fogo. Porque agora a gente vai pra parte que a gente vai rechear, né, Sarinha? Sim, nós vamos colocar duas colheres de queijo mussarela. Isso mesmo. Mas se não quiser colocar mussarela, quiser colocar outra espécie de queijo ou outra espécie de recheio, né? Sim. Também dá super certo. E aqui, pessoal, é opcional. A gente vai colocar o que, Sarinha? Orégano opcional só se quiser. Isso mesmo. E aqui a gente vai pegar a espátula. A pessoa vai ajeitar aqui o recheio, ó. E vai fazer isso, olha. E pra derreter o queijo, a gente vai deixar mais um minutinho na boca do fogão. Então, até já. Então, pessoal, voltando já, ficou pronto. Eu liguei o fogo só pra derreter a mussarela. Olha como ficou. Deixei uns dois minutinhos, ó. Todos cinco minutinhos. Olha como tá, pessoal. Aí você vira de um lado pro outro, ó. O que a gente vai fazer agora? A gente agora vai levar lá pra bancada, colocar no prato pra mostrar pra todos vocês. Então, vamos lá? Pessoal, agora a gente vai tirar aqui da frigideira. Vamos colocar nesse prato. Pra mostrar pra vocês. Olha como ficou, pessoal. E aí, tão servido com um cafezinho quente. É tudo de bom. E agora, pessoal, a gente vai tirar um pedaço pra mostrar pra vocês. Enquanto eu corto aqui, eu queria pedir o queijo, Sarinha. Pra você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Ativar o sininho pra receber as notificações. Compartilhar essa receitinha nas suas redes sociais. E deixar um comentário do que você achou. E agora chegou o melhor momento que a minha mãe vai provar um pedaço e dizer o que ela achou. E aí, pessoal, tão servido com um cafezinho quente. É tudo de bom. Pessoal, está uma delícia. Eu gostei muito. Eu espero que vocês tenham gostado. Faça com poucos ingredientes e pronto em poucos. Um minutinho pro seu lanche, pro seu café, pra sua janta. Então é isso. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Antes vai chegando esse vídeo, que o senhor venha colocar a paz, o amor, a união em tuas corações. Um grande beijo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.